Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com todos vocês aí também. Pela piadeira, vocês já devem ter noção do que eu tô fazendo aqui, né? Agora, de manhãzinha, esse é o meu primeiro serviço no sítio. E hoje eu vou gravar a minha rotina de manhã, né? Acordo, dou essa alimentação primeiro às galinhas, que é milho. Tá? Deixa eu ir ali pra frente. Ó, é isso aí. Tá calmo. Essa primeira alimentação, quando tem batata cozida eu também dou já. Quando não, eu cozinho agora de novo, coloco no fogo e espero cozinhar pra dar uma parte da tarde. Mas geralmente a primeira alimentação delas é essa aqui. Então eu vou jogar agora todinho, girar a câmera e mostrar pra vocês, tá bom? Acompanha aí, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pra ajudar a gente, tá bom? Olha aí galerinha. Milho, elas comem assim mesmo. A gente joga aqui no sítio. Elas ficam até calminhas, elas estão comendo milho. Pronto, aí depois disso aqui, elas vão passear. Fica aí no sítio, às vezes quando é meio-dia a gente joga o resto de comida. Deixa eu passar aqui. Eu sempre, às vezes, me sento nesse pouquinho aqui, ó. Fico sentado aqui. Olho delas comendo. Comendo milho, comendo batata. Esse baldinho é grande, pessoal, né? Baldo pequeno é. Mais ou menos 4, 5 litros. Agora eu vou dar ração e água aos pinvinhos que estão presos na cajinha. Os pinvinhos novinhos, sabe? Pronto, galerinha. Agora, a gente tem esses pinvinhos. Eles são 18. Estão aqui. Presos ainda nessa baia. Só um, seis, o outro. Quando estiver bem grandinho já. Morreu nenhum ainda. Tudo que nasceu. Uma ração pré-forte. Aí eles ficam aí. Ficam mais lindinhos, né? Com essa galinhazinha aqui, eles. Ficam aí. Aí eu boto ração assim, colocam as lindinhas dessas de doce de água. Lavar agora e botar aqui. Aí depois, mais tarde, meio dia, por aí. Bota de novo. Vou começar com fome. Quando eles começarem a piar, pessoal, porque eles estão com fome já. Eu não boto os comedoros. Porque eles ficam ciscando e vai desperdiçando demais a ração. Assim eles comem melhor. Galera, aí ontem eu coloquei água. Está com os três dias já, mas coloquei ontem da tardezinha. Água nesses pezinhos de abacata aqui, ó. Para ver aqui embaixo está molhado, né? Coloquei esse tar bem murchinho. Olha a diferença, pessoal. Está com um títico engolocando. Ele já vem, ó. Com folhinha aqui. Brotando. Tem esse tar de abacata aqui no vinho. E tem esse outro. Esse tar que nem se fala. Esse daqui estava bem murchinho mesmo. Pensava que até aqui ia morrer. Aí comecei a colocar uma aguinha nos bichinhos. Olha, os baldes de água estão bem molhados aqui na terra. Eles já agradecem. Já estão bem bonitinhos de novo. Coloquei no pé de limão também, ó. Fei dois baldes de água nele ontem. Já vai ser bem mais animado também. Só que está dando esse ferrugem já aqui. Tem uns inscritos que ensinaram a solução aí. Depois eu vou fazer. E aplicar nele para não perder, né? Porque um que tinha lá na casa de vó. Teve que derrubar por causa disso aí, ó. Que deu aquele negócio na folha. Aí engilhou, engilhou. E não... Não teve jeito. Nosso franguinho, a irmã dela começou o pôr e ela nem demonstra já que é, pô. Aqui está a galinha ali, ó. Coisa mais linda. Aqui está o galo. Aqui está os filhotinhos. Aqui outra franga. USB também. Aqui são as mil flores. Tudo filha desse galo aí. Quem tiver interesse em adquirir o óleo, viu? Só falar no contato abaixo. Aquela ali não é USB, não. É cinza aqui. Essa púrbana faz, né? Galera, também tem essa baia aqui, ó. Que fica o galo, né? Um galo preso. Ele não pode ficar os dois soltos. E ele fica para tirar o chupo dessas galinhas. Vou colocar a água aqui. Lá de uma laguinha. E elas ficam aí. Os três dias com ele, depois pode soltar de novo. Ele vai ser solto. Eu vou fazer uma seleção. Para essa baia maior aqui de reprodução que eu fiz, né? E colocar aqui no outro galo com os quatro ou cinco galinhas. Selecionado aí para... Para venda de ovos, né? Por ele. E deixar as outras soltas com esse também. Porque as outras são mais amarelas. E aquelas... Essas já aqui são mais amarelas, né? Essa aqui só tem aquela, que é a franga USB. Em segunda postura. Aí vou separar umas com o outro galo e outras com essa. Para sempre ter os dois, né? Para lá no outro galo. Olha ele ali, ó. Ela estava presa, pessoal. Com esse. Aí eu soltei e ele já veio. Se encheri para o lado dela. Bom, aí aqui tem... O balão de balão aqui na cobra da caixa. Eu já pego também para... Aguar aqui o rimão. Aqui, ó como eles estão. Já estão até... Brotando, tá vendo? Aí eu enrigo eles. Esse daqui que está machucando o bichinho. A gente tem que deixar assim ele ficar e quebra. Melhor deixar ele quieto. Aí eu boto um balão de água neles. Enquanto eu não planto eles no chão. Eles estão aí. Já estão aqui, pessoal. Enrigados, ó. Bem molhadinhos. Quando para passar o dia. Eles ficam na sombra aqui do pé de manga. Aí não sente... Muito sol não. Porque o sol já vem saindo com força. E eu estou cuidando. Agora que eu ainda vou ter que buscar um saco de batata lá na roça. O balão está enchendo novo ali, ó. Para enrigar o resto. E buscar um saco de batata lá. Aí também eu coloco água nesse pé de maracujá. Aqui. Apesar que o maracujá que ele botou foi dois doentes. Tudo cheio de largadinha por dentro. Mas eu estou colocando água nele. Se ele... Colocar aí mais um ensadinho. A gente... Ajeita ele, né. Ele está até já com mais frutos ali, ó. Ali, ó. Perfeito e vai para frente. É isso, pessoal. Acorde de manhã, dá comido os bichos. Aí botar a batata no fogo. Daqui a pouco eu mostro lá. Aguar as plantas. E essa é a vida de quem mora no sítio. Olha aqui, ó. Mesmo sistema. Coloca dois pozinhos aqui mais grossos. Copinho. Com papelzinho com óleo. Isqueiro. Toca fogo. E os gravetinhos. Colocar em cima. Daqui a pouco. Ele está pegado. Pronto, fulvinha. Já pegou. Ó. Fogo lá. A cerâmica aqui debaixo trincou, né. Vocês perceberam já. Está pegando aí já. Já está no fogo. A batata. Tampadinha já aqui. Então agora, esperou ferver aqui. Pode... Parar de botar lenha. Aquilo já cozinha. Fulvinha mil ali. Pronto, meu povo. Então, a minha rotina de manhã ao acordar é essa, né. Praticamente todos os dias. Às vezes eu cozinho batata mais tarde. Eu cozinho a tardezinha, quando tem de outro dia já cozinhada. Mas sempre tem que ter aí um caldeirão para ajudar na alimentação das galinhas, né. E o restante que eu já mostrei para vocês, né. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal, compartilha para ajudar a gente. E até o próximo, se assim. Nosso bom Deus permitir. Agora eu vou cuidar. Esperar a cozinha aqui. Tomar um cafezinho. E vou lá no caldeirão. buscar caldeirão é o nome do lugar lá. Né, esse caldeirão não. É buscar mais batata. Tá bom? Forte abraço. Valeu. Um bom final de semana para todos vocês aí.